O que é a Igreja? O que é o grande tema da Campanha da Fraternidade deste ano. Frei Albano, qual é a mensagem que nós queremos deixar para quem acompanha este programa Vida no Sul? Um pouco é assim, Feidoto. E também para vocês aí de casa. O tema da Campanha da Fraternidade 2015, Igreja em Sociedade, com o lema Eu Vim para Servir, é para, de fato, apontar caminhos que estão abertos para todos nós. E São Francisco de Assis, ele tinha uma prática de fazer várias quaresmas no decorrer do ano. E ele fazia isto por motivos espirituais voltados para a sua conversão. E mesmo assim, costumava dizer, irmãos, vamos começar de novo, porque até aqui pouco ou nada fizemos. E convenhamos. E mesmo que já tenhamos feito bastante, não nos demos por satisfeitos. Nos dê a bênção, Frei, para isto. Pois então, Frei Albano, a quem nos acompanha, que essa bênção possa nos ajudar a viver bem esse período da quaresma, que possamos nos empenhar, então, nessa transformação da sociedade brasileira. Que o Senhor Deus esteja do vosso lado para vos defender, esteja diante de vós, para vos conduzir, dentro de vós, para vos conservar. O Senhor esteja do vosso lado para vos acompanhar sempre, acima de vós, para vos abençoar. O Senhor Deus vos abençoe, Ele vos guarde. Que o Senhor Deus volva para vocês o olhar dEle e conceda muita paz. Que o Senhor Deus envie para vocês os anjos protetores, para que governem, para que possam vos guardar, possam iluminar a vida de vocês. E que na sua infinita bondade, Ele derrame a força do seu Espírito para afastar todas as forças do mal. E conceda para vocês a graça de uma boa saúde. Que por intercessão de Maria, Nossa Mãe Aparecida, de São Francisco de Assis, o Senhor Deus vos abençoe. Paz e bem.